Esse trecho do documento diz que a situação de emergência por causa da pandemia continua em Goiânia. O decreto teve apenas uma mudança. O som ao vivo, antes proibido, depois liberado para um músico, agora pode ter até dois profissionais, apenas com som acústico. Isso vale pelos próximos 14 dias. Você tem alguns estabelecimentos especial que são especializados em música. Então, se o estabelecimento está cumprindo com protocolos, as pessoas não estão dançando, está tendo o distanciamento de mesa, o uso de máscara, a população aderindo à segurança sanitária, eu não vejo por que não funcionar o estabelecimento com a música ao vivo. As demais restrições continuam como capacidade máxima de 30% de público e apenas 5 pessoas por mesa em bares e restaurantes. A venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, depois das 11 horas da noite, também não está permitida. O comércio não essencial segue com horário reduzido, abrindo às 9 horas da manhã e fechando às 5 da tarde. O setor de serviços está liberado de meio-dia às 8 horas da noite. Bares, restaurantes e afins podem funcionar das 11 da manhã às 11 da noite. As feiras livres e especiais também continuam liberadas. As bancas de comida estão autorizadas a funcionar no sistema PagLeve. É proibido o consumo no local. Uma flexibilização maior no comércio em geral não foi possível por causa do aumento no número de internações e mortes causadas pela Covid-19. A ocupação de leitos de UTI exclusivos para casos de Covid na capital passa de 80%.